Música Bom dia! Mais um dia que se inicia aqui no VDC Vídeos todos os dias no mês de dezembro Estamos conseguindo, galera! Estamos conseguindo! Vamos regular a temperatura do chuveiro Mais um dia, galera! Mais um dia! É bem complicado postar tudo de todos os dias Não liguem para ganhar cara de sono Eu acordei agora há pouco Hoje nós vamos... Será que está molhando a câmera? Estou com medo Hoje nós vamos no churrasco Na casa de uma fã! Na verdade... Na verdade ela é nossa fã Mas... Nós já conhecemos ela Em alguns eventos que a gente foi É eu, o Manu, a gente... Todo mundo já conhece ela Ela foi no nosso show Ela sempre está indo das coisinhas que a gente faz Mas... Ela fez um churrasco lá especial e chamou a gente E a gente vai lá na casa dela Bem bacana, né? Ela é... Já virou amiga já da minha irmã Ah! No caso da mãe da fã, né? Certo? O que vocês estão achando de vídeo de todos os dias? Hum? Legal, né? Vídeo de todos os dias? É complicado, dá trabalho Estamos já no... Quarto dia É? Quarto dia de vídeo novo, produção? Confere! Diz que é o quarto dia E vamos que vamos! Vamos seguindo! Enquanto a gente for podendo filmar A gente vai postando vídeo pra vocês, certo? Então agora deixa eu agir já aqui Pra eu continuar tomando meu banho Pronto Acabei Vai todo mundo Vai eu, minha mãe Vênus, Manu, Fernando, Paola Toda a família E vamos lá Nossa! Nós estamos ficando cada vez mais íntimos, galera Até banho eu já tomo com vocês Que doideira Eu nunca na minha vida imaginei ele Ficar filmando a minha vida E botando na internet Esse bagulho é bem louco, né? Eu fico pensando assim Tipo assim Pessoas que já me... Pessoas que me conhecem, tá ligado? Porque eu não sei quem me conhece que vê, tá ligado? Tipo, pode ter gente Pode ter gente que eu já estudei Que assiste Pode ter gente que eu já trabalhei Que assiste E é bem doido Porque, tipo assim Vocês não me conhecem Mas tem pessoas que assistem Que podem me conhecer, tá ligado? Aí eu acho que pra quem conhece a pessoa É... Tipo, é meio diferente, tá ligado? Porque a pessoa já me conhece Vocês me conhecem só pelos vídeos Mas quem já me conhece pessoalmente Deve ser meio estranho ver, tá ligado? Tipo... Eita puta merda Deve ser estranho pra quem já me conhece Assistir, tá ligado? Bom, tô filosofando aqui Oi, Ninho Olha quem tava me esperando na porta do banheiro O Kikoliko O cachorro fiel Vem cá Vem cá, dá um abraço pra galera Vem Vem cá, meu companheiro Ele já tá desconfiado de alguma coisa, ó Oi, Geguel Oi, Geguel Olha o cachorro, Geguel É? Você quer ir na piscina? Você quer ir na piscina? Quer ir na piscina? Quer? Oi? Oi? Quer ir na piscina É o quê? Tá gostoso do pirulito que a tia Paula te deu? O que você quer? Hum? Hum? Tá doido pra voltar pra piscina, né? Né? Doido pra voltar pra piscina, né? Tá Chegamos aqui, galera Na casa aqui Chegamos aqui, pessoal Na casa que a gente falou que vinha da nossa fazita Muito fofita Tá ali comendo Paola tá ali Minha mãe, Manu Fernando tá aqui Plim Plim tá aqui Aí tamo aqui na casa deles Curtindo um belo churrasco Não é Plim Plim Não é Plim Plim Você tá gostando do seu dia? Tá gostando do seu dia? Opa! Quer me atropelar? Não Olha que cachorro lindo Aquele chau chau, tá ligado? Olha que lindo Que cachorro bonito Vai Miguel, vai Miguel Corre Miguel Vem pra cá, Guiguel Esse carro uau uau Você não conhece Ih, Guiguel Vai lamber seu pirulito Vai lamber seu pirulito Nunca vi beber pra gostar tanto de cachorro Miguel, não pode ver um cachorro que ele quer brincar Né, Guiguel Né, Guiguel Eita Eita, te deu uma rabada É, que isso Tá andando tudo aqui Comendo o pirulitinho dele Brincando com os cachorros sem parar Direto O menino pensativo com o pirulito na piscina Vem cá, dá um oi Oi Ela, pessoal Tá gostando? Tô Que a Manu tá aqui? É Ih, Guiguel Que legal tá aqui Todo mundo tá aqui É pra um barato, Camila Oi? É pra um barato? É, tem que botar a capinha que eu trouxe Mostra a bola pra ele O que que é uma bola? Ó, legal Legal, aqui, ó É com o pé a bola Com o pé Chuta, com o pé Eu gosto de ir Vai Vai, Guiguel Eu vi ali Quando eu cheguei Você tava filmando com a Manu Uma rosa, não é? Na piscina Jogou na piscina a bola E agora? Jogou a bola na piscina E agora? Vamos lá pegar Olha isso Gente, vem alguém aqui com ele Olha, gente O Miguel ali sentadinho Quietinho Pensativo Com o seu pirulito Guiguel O menino pensativo Com o pirulito Ele veio correndo dos cachorros E sentou ali O cachorro querendo pegar o pirulito dele Guiguel 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 O Guau, tá vindo O Guau, tá vindo O cachorro tá vindo, Guiguel O cachorro tá vindo, Guiguel O cachorro tá vindo, Guiguel Vem, Guiguel Tá doido pra ir na piscina de novo Vamos na piscina Vamos na piscina Ih, mas aqui vai molhar Nossa, tá muito gelada Não, Gregão, tá muito gelada Gregão, tá muito gelada Gregão, tá muito gelada Tá muito gelada Nossa, tá muito gelada Não vai entrar não Muito gelada Vai Que gelo Muito, né? Você dá pé? Não Não dá pé? Não Mas você sabe nadar, né? Ah, que bom Tá muito gelada Vamos lá. Eu quero cantar tudo aqui. Deixa eu tentar. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é fácil. Eu sou pesado. Você é malho, né? É fácil. Tá muito gelado, mas depois que entra... Depois que entra, tá tranquilo, né? Muito bom, né? Agora o Gregão vai entrar. Sobe aí, Gregão. Tem adesivo, não, não tem brincadeira. Segura aqui. Tá filmado. Espera aí. Ele não gosta, ele quer ficar... Ele quer ficar solto. Muito gelos. Ele quer pegar o brinquedo. O negócio dele é ficar jogando. A câmera do Gregão. A câmera do Gregão. Olha, o cavalo, o cachorrão ali. Olha, mamãe. Olha. Ih, caramba. Quer sair? Espera aí. Está filmando, né, Gregão? Olha. Olha. Pega, pega ali, ó. Aqui, ó. Pega, pega o Yoshi, então. Toma o Yoshi. Ah, tia! Aê! Opa! Saiu água no vale? Estou ensinando melhor a nadar, gente. Você está aprendendo a nadar? Hum? Está aprendendo a nadar? Eu estou! Você gostou? É o Yoshi, né? O Yoshi quer. Galera, ele gostou disso aqui. Ele pega e joga na água. Pega e joga na água. Toda hora ele faz isso. Então, o taré vai ser prantíssimo. E aí? 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 Tutoriais. Tutoriais? Caramba! Vou procurar pra botar na descrição pra galera. Tá? Pra galera se inscrever. E aí? 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 você assistir, beleza? São os últimos dois vídeos do canal, falou? Um beijo no coração e fui!